Olá turminha, vamos iniciar mais uma semana de atividades, semana de 17 a 21 de maio, terceiro ano B. Nesta semana iniciaremos com o livro, livro didático APS. Mas antes de iniciarmos, eu quero que assistam ao vídeo que eu estou deixando o link, tudo bem? O livro que vamos iniciar será esse, APS, de língua portuguesa, páginas 21 e 22. Em matemática será o livro Currículo em Ação, EMAI, sequência 1. Será este livro de educação matemática. Página 11 e 12. Vocês irão completar o quadro numérico e na página 12 vocês irão recortar as cartelas que estão lá no anexo 1 no final do livro, tudo bem? Terça-feira, dia 18 de maio, em português, vocês irão usar o livro didático APS, de português, Formação das Palavras, na página 20 e 3. Em matemática será o livro Currículo em Ação, EMAI, atividade 1.3, páginas 13 e 14. Quarta-feira, em português, no livro didático de APS, os contrários antônimos, páginas 24 e 25. Vocês irão resolver as questões. Em matemática será aquele livro Currículo em Ação, EMAI, sequência, atividade 2.1, Página 15 e 16. Será este livro, na página 15 e página 16. Quinta-feira, em português, leia o texto e realize a atividade na folha. Vocês irão ler o texto A Cegonha e a Rapunza e fazer a interpretação do texto, respondendo as questões. Em matemática, realize a atividade na folha. Vocês irão observar a tabela numérica e responder as questões, tudo bem? Sexta-feira, em matemática, resolvo os probleminhas. Aqui temos vários probleminhas. Vocês irão realizar na folha, tudo bem? Em português, vocês irão fazer a cruzadinha do S ou SS. Por exemplo, número 1. Qual o nome do objeto utilizado para varrer? Vassoura. Aonde está indicando o número 1 na cruzadinha? Aqui, né? Então, nós iremos escrever vassoura na sequência do número 1. Igual o da professora. E assim, vocês irão fazer com os outros. Tudo bem, pessoal? Bons estudos, turminha. Um beijo!